Esta bela, santa e linda, não, mas lá do céu Vinhemos de lombar, anjos e arcanjos Vinheram de saudar, a rainha do céu O mais belo corpo, que vinte anjinhos A cor de bela e calma, cantar e rezar Com todo o nosso amor Altar da mãe Maria, vamos vejo cantar E nessa noite a mãe do céu coroar E nessa noite a mãe do céu